A gente volta a falar do Mossoró Cidade Junina. Como já é tradição, a TCM está preparando uma transmissão especial para quem vai curtir a festa em casa. Com direito aos shows na Estação das Artes, o espetáculo Chuva de Bala e também as quadrilhas juninas. Vamos logo afastando o sofá da sala, abrindo espaço, porque a época mais junina do ano chegou. E claro, aqui em Mossoró a gente curte o São João com um gostinho especial. É o Mossoró Cidade Junina que nesse ano volta com força total. A TCM Telecom, parceira do evento, não poderia ficar de fora e vai transmitir tudo para você. A gente inicia a transmissão da TCM nessa quinta-feira, direto da Estação das Artes, onde teremos a abertura das atividades lá na Estação das Artes e dentro de todo o corredor cultural. A partir das 10 horas da noite, então na quinta, sexta, sábado e domingo também, que devido aos dias dos namorados haverá show, a gente vai estar lá a partir das 10 horas levando tudo o que está acontecendo ali pela Estação das Artes, os shows, os artistas, entrevistas em camarim. Mas claro que a gente também pensa em tudo o que está acontecendo dentro do corredor cultural. Então, mais cedo, uma equipe vai estar ali percorrendo o corredor cultural, coletando entrevistas, fazendo matérias, para que você que está em casa, você que espera pela cobertura e a transmissão dos shows, também não perca o que está acontecendo dentro do corredor cultural. Tem repórter novo chegando. Pedro Ítalo vai pela primeira vez sentir o clima do São João estando do lado de lá da câmera e levando todas as novidades para quem vai ficar em casa. Primeira vez chegando no retorno para casa e recebendo essa missão, essa confiança da direção, a gente está trazendo todos os detalhes, todas as emoções, toda a alegria que vai acontecer no Mossoró Cidade Junina 2022. Pois é, o Mossoró Cidade Junina já está batendo na porta e ele volta depois de dois anos sem acontecer presencialmente, criando muita expectativa em todo o mundo. Além do polo da Estação das Artes, outro que emociona muito quem está assistindo em casa é o Chuva de Bala no País de Mossoró. E claro, a TCM Telecom também vai transmitir esse espetáculo para você. No dia 19, a partir das 21 horas, nós estaremos transmitindo o espetáculo Chuva de Bala no canal 10, né? O canal que todo mundo assiste, que você está acompanhando. Transmitiremos também pelo nosso site, pelo nosso portal de notícias, redes sociais. Há mais de 10 anos transmitindo o Mossoró Cidade Junina, aqui na TCM, o nosso colega Erisberto Rego também estará presente na telinha dos nossos telespectadores. Mais uma vez, é uma satisfação poder levar a quem está em casa, tudo o que acontece com o Mossoró Cidade Junina, a TCM sempre descumprir com isso, levar a informação a quem está em casa. E claro, que essa informação passa pela Estação das Artes, onde acontecem os filmes de hoje. Quem não vai para a festa de inestação pode acompanhar de casa, porque nós estaremos ao vivo em todas as festas. Mas, além disso, também estaremos na Arena de Odete Dias, que eu costumo dizer que é onde, de fato, acontece a cultura junina na sua essência. É com a linha junina.